Estou feliz E quando a gente encontra a coisa encroça É aquele roça-roça, é aquele doidecer É laçanhada, minha sanha e minha tarraca Nessa hora a carne é fraca, se derrete de prazer Não pega, pega, amassa, amassa, enrosca, enrosca E a gente se sufoca e age a lenha pra queimar Boca com boca, mão com mão, tudo encaixado É fogo pra todo lado, queima lenha sem parar Não pega, pega, amassa, amassa, enrosca, enrosca E a gente se sufoca e age a lenha pra queimar Boca com boca, mão com mão, tudo encaixado É fogo pra todo lado, queima lenha sem parar E quando a gente se encontra a coisa encroça É aquele roça-roça, é aquele doidecer É laçanhada, minha sanha e minha tarraca Nessa hora a carne é fraca, se derrete de prazer Não pega, pega, amassa, amassa, enrosca, enrosca E a gente se sufoca e age a lenha pra queimar Boca com boca, mão com mão, tudo encaixado É fogo pra todo lado, queima lenha sem parar Não pega, pega, amassa, amassa, enrosca, enrosca E a gente se sufoca e age a lenha pra queimar Boca com boca, mão com mão, tudo encaixado É fogo pra todo lado, queima lenha sem parar Boca com boca, mão com mão, tudo encaixado Boca com boca, mão com mão, tudo encaixado Boca com boca, mão com mão, tudo encaixado